Revista 53 de hoje você vai conhecer o campeão de MMA Gustavo Kuhn, vamos acompanhar de perto um treino do lutador, vamos também conhecer as rainhas e princesas da região do Vale do Caí e ainda acompanhar um desfile de modas diferente em Montenegro, um desfile urbano, então você já sabe, revista 53 hoje, 19h40, logo depois de Habitat, só coisas boas. Obrigado.